Esse microfone é ruim porque ele tira o espontâneo, ele tira o inesperado, ele tira aquele time to think. Hello my friend! Novos formatos de palestra. A tecnologia nos permitiu apresentar as nossas ideias de diferentes formas. Hoje você tem palestras multissensoriais que envolvem temperatura, cheiro no ambiente. Você tem palcos com telas gigantes. Você tem palestras simultâneas em que a pessoa tem um fone e um controle de canais, que ela pode trocar os canais e ficar em um ambiente de 360 graus vendo diferentes palestras. Você tem entrevista com imagens. Você tem um tipo de palestra que é uma aparição surpresa, em que você conta a história da pessoa e de repente ela aparece para falar com a plateia. Você tem palestras sem plateia. Você tem podcasts, que são essas entrevistas. Se você for fazer podcast, utilize um microfone contínuo, igual a este aqui. Tem um microfone que corta ruídos. Ele é programado para ser ativado somente quando você fala. Esse microfone é ruim porque ele tira o espontâneo, ele tira o inesperado, ele tira aquele time to think, aquele tempo para pensar. Quando eu faço, por exemplo, assim. Essa respiração você entende que eu estou tentando buscar uma informação. Se o microfone corta isso, nós perdemos parte da espontaneidade. Então, se você for fazer um podcast, utilize microfones que fiquem gravando direto. Se você for fazer uma live, que é uma gravação ao vivo com seu computador, em que você utiliza a câmera do seu computador, olhe para a câmera do seu computador. Embora você veja as pessoas nas telinhas ali embaixo, permaneça olhando para a câmera, para que você se conecte com as pessoas que estão vendo você. A atenção humana é muito frágil. Por isso, vamos ficar atentos ao espírito de inovação. Existem diversas oportunidades, maravilhosas, para fazer avançar a grande arte de falar em público. Mas não vamos esquecer que o conteúdo importa mais do que o estilo. No fim das contas, o que vale mesmo é a ideia que você irá transmitir. E não como você irá transmiti-la. Ok? Comenta aqui qual é a ideia que você quer transmitir para esse mundo. Eu quero ler o seu comentário. Thank you very much. I am Felipe Dibi. See you next class. Por que aprender a falar em público? E aí você vai falar, Pô Felipe, mas depois de todo o curso inteiro de como falar em público, você me vem dizer por que aprender a falar em público? Música 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 Legenda Adriana Zanotto